Olá, a morte de um homem após a realização de um procedimento estético em São Paulo chamou a atenção do país para os riscos do peeling de fenol. Esse é o tema do Saúde e Bem-Estar de hoje e eu converso com a médica dermatologista doutora Débora Todeschini. Olá doutora, obrigada pela presença, por estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho desse assunto que está chamando a atenção, que está muito em alta, muitos comentários, muitas dúvidas. E eu já começo te perguntando o seguinte, o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, ele fez a intervenção, fez o procedimento peeling de fenol, horas depois ele acabou morrendo. A suspeita da polícia, ou conforme a polícia, esse procedimento que foi realizado por uma esteticista deve ser feito por médicos. Eu te pergunto, doutora, o que é o peeling de fenol e esse procedimento, ele realmente precisa ser feito pelos médicos e em ambiente hospitalar? Olá Cris, olá os telespectadores. Então, o peeling de fenol é um peeling profundo. O que significa isso? Se a gente for olhar as camadas da pele, a gente tem a parte de cima, que é a epiderme, que é onde a gente enxerga a olho nu, a nossa pele é essa aqui. Então, os peelings superficiais, que são aqueles que geram uma leve descamação, acontecem aqui em cima. Depois nós temos os peelings médios, que ficam nessa região aqui. E o peeling de fenol, na fórmula de Gordon Baker, que é a fórmula essa que foi utilizada, é aqui embaixo. Então, o que acontece? Isso equivale a uma queimadura solar, uma queimadura por qualquer fonte quente de segundo grau. Isso gera bolha, gera o descolamento de toda a parte de cima da pele. Se vocês olharem bem, essa parte amarelinha que aparece aqui nessa maquete, são as terminações nervosas. Então, esse peeling, ele atinge as terminações nervosas, então ele gera muita dor. Então, por isso, ele deve ser realizado em ambiente hospitalar, com sedação, feita por um anestesista, e depois a pessoa ainda fica internada para controle da dor, com às vezes até derivados dos opioides, que são a morfina, por exemplo, para conseguir controlar essa dor. A dor é muito intensa. É muito intensa. E essa dor intensa, associada talvez a outros problemas, porque, pelo que eu tenho conhecimento, as pessoas cardíacas, elas têm que ter um controle, um cuidado maior para esse procedimento. Isso pode ter causado ou contribuído para causar a morte deste paciente? Não só a questão cardíaca, mas também a questão renal e hepática. Ou seja, a gente precisa avaliar com anamnese, às vezes, alguns exames de sangue ou de imagem, coração, rim e fígado para ver se esse paciente é ou não elegível a esse tipo de procedimento. E lembrando que, de forma formal, esse tipo de procedimento, ele é estritamente feito para as pessoas com mais idade, que tenham um fotoenvelhecimento bem pronunciado e que tenham a pele bem clara. De novo, eu pego a minha maquete aqui para mostrar para vocês que os melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele, eles ficam aqui, onde está essa parte ondulada, que é a junção dermo-ipidérmica. Como a gente já comentou antes, esse peeling afeta até aqui embaixo. Então, há chance de sumir a cor da pele. Então, ficar branco, mais claro que a pele, de forma permanente. Então, se a pessoa é um pouco mais morena, a gente já não indica isso. Olha só, tem todas essas questões, esses cuidados, que provavelmente, eu acredito que nem sempre a pessoa que for se submeter a que procurar esse tipo de procedimento desconheça. Exato, porque o que acontece, Cris? O procedimento em si, pegar uma gase e passar um líquido no rosto de uma pessoa, não é algo complicado. Se eu ensinar a qualquer pessoa, qualquer pessoa faz isso. Mas as complicações e o pós-procedimento é que são importantes. Então, na hora da gente escolher um profissional, a gente não tem que ver se ele está apto a realizar, naquele momento, se ele está apto a liquidar no pós-procedimento. O indicado para esse tipo de peeling é que, na primeira semana, o profissional que fez o procedimento veja o paciente todos os dias, porque pode ter complicações como infecções, infecções virais, tipo herpes simples, que pode se alastrar para o restante do rosto e outras intercorrências também. O cuidado com o curativo, que nesse caso, o curativo que é feito é completamente diferente, ele é específico, existem cursos só para fazer o curativo do peeling de fenol, que é completamente diferente, a fim de evitar distorções cicatriciais que podem acontecer nesse tipo de procedimento. E depois dessa primeira semana, que é uma visita diária, a gente ainda tem uma visita semanal até que a pele se reepitelize, ou seja, que ela volte a formar uma pele. E lembrar que, após esse período, ainda tem os cuidados que são intensos quanto a não pegar sol, a proteção solar, proteção mecânica, então chapéu, bonés, óculos, porque ainda fica uma pele avermelhada entre 3 a 6 meses pós-procedimento, porque é uma pele nova que está se reconstituindo ali. Não é uma questão simples e pode ter uma consequência grande. Daqui a pouco o procedimento pode ser, o resultado pode ser pior do que a pessoa estava antes. Se mal indicado, sim. Doutora, olha só, hoje a busca por procedimentos estéticos é muito grande. Isso por mulheres e por homens também, inclusive. Aquela questão da cultura do corpo perfeito, hoje muito difundida nas redes sociais. Eu te pergunto, como as pessoas que elas querem melhorar efetivamente, especialmente as mulheres, elas buscam, quando as linhas do tempo começam a aparecer e tal, todo mundo quer buscar a perfeição hoje. Como identificar um procedimento que eu posso estar fazendo numa clínica estética simples, não desfazendo, não desmerecendo nenhuma clínica, não é nada disso. Mas o cuidado que a pessoa tem que ter ao buscar um profissional que vá realizar o procedimento escolhido para que ela saia satisfeita. Então, o cuidado não é exatamente no fazer, é no depois. Então, essa pessoa, primeiro, ela tem o seu conselho profissional, está em dia, está tudo ok, ela fez sua faculdade, seu curso preparatório sério para esse tipo de procedimento. Segundo, ela tem capacidade para tratar as complicações que esse procedimento pode gerar. Então, a gente não fala só de pilidifenol aqui. Todos os procedimentos estéticos têm complicações. Claro que isso não é uma coisa que tu encontre com facilidade, porque ninguém gosta, na sua página, no seu site, de falar sobre complicações. Ah, eu tive uma complicação. Difícil alguém que fale abertamente. Mas essa pessoa tem capacidade para tratar? Porque o que acontece? Se a pessoa não tem, por exemplo, ah, ela não tem como lhe prescrever um antibiótico, por exemplo. Então, se isso acontecer contigo, tu vai ter que procurar outro profissional. E aí, fica complicado, porque não são todos, hoje em dia, por exemplo, a minha sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, já tem alguns alertas dizendo que se o profissional que fez não está devidamente cadastrado ou não tem credenciais que tu confie, não atenda esse paciente. Ou faça um boletim de ocorrência antes de atender esse paciente. Então, fica bem complicado. Então, essa pessoa tem que ter a capacidade de tratar o pós e tratar as complicações, mesmo que elas sejam raras, porque se acontece comigo ou contigo, já não é mais rara, é 100% em mim. Sim, exatamente. Então, são pequenos cuidados que precisam ser levados em consideração na hora de definir o profissional que vá fazer o procedimento. Exatamente. Para a gente encerrar, doutora, um conselho agora de uma dermatologista para quem quer cuidar a pele, para uma ação preventiva relacionada à pele, porque com certeza quem vai acompanhar esta entrevista vai pensar nisso, vai dizer o que podemos fazer para manter uma pele saudável, especialmente a questão do rosto, que é o nosso cartão postal, digamos assim. Então, a primeira coisa é o filtro solar. Esse é o principal, porque o filtro solar é a melhor antiedade que existe no mundo. Não tem outro que melhore, porque ele está agindo antes de acontecer o dano. A gente sabe que o sol é muito benéfico, ele traz saúde, bem-estar, tudo isso, mas em excesso ele traz também coisas ruins, e entre elas o envelhecimento. Segunda coisa, não seja tão rígida com você mesma. Às vezes a gente se depara com outras pessoas, ou com propagandas assim mais invasivas, e acaba retornando de uma forma que não é real. Então, quando a gente cai na cilada de entrar em moda de procedimento estético, a gente cai numa linha muito tênue entre o que precisa e o que é excessivo. Então, todos nós vamos envelhecer, a não ser que findamos a vida antes, mas se não vamos envelhecer, e a gente tem que ser sensível a isso e aceitar o que é para aceitar. Se é uma coisa excessiva, se aconteceu, por exemplo, um emagrecimento excessivo, algo que realmente modificou a estrutura e não é compatível com a idade, a gente trata, mas a principal coisa é não ser rígida demais com a nossa saúde e bem-estar em relação à estética. Que é o que vale bastante, né? Que vale muito para a vida. Doutora, agradeço os seus esclarecimentos, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e ter vindo aqui na TV Câmara compartilhar conosco o teu conhecimento. E desde já estamos de portas abertas sempre, que achares adequado e importante estar trazendo informação para que as pessoas possam se conscientizar, especialmente sobre a questão de saúde. Muito obrigada, eu fico muito feliz com o convite e volto sim. Muito bem. Obrigada a você que acompanha a programação da TV Câmara no canal 16 da NET e nas redes sociais. Mande sua sugestão para o nosso e-mail. Câmara arrobaerechim.rs.leg.br Até mais! Mande sua sugestão para o nosso e-mail.